Me perguntaram o que eu faço com bananas maduras. Olha, o resultado é incrível! Em um liquidificador eu vou adicionar 4 bananas, 2 ovos, também vou adicionar 2 xícaras de leite e bater bem. Me diz qual receita você faz quando tem bananas maduras na sua casa. Eu adoraria conhecer a sua receita. Gente, essa receita é muito fácil de fazer e fica incrivelmente deliciosa. Faça em casa e depois volta aqui para me dizer o que você achou. Eu tenho certeza que você vai amar. Em uma panela eu vou adicionar 1 xícara de açúcar e mexer sem parar em fogo baixo até caramelizar. E antes que eu me esqueça, me conta de qual cidade você nos assiste para eu te mandar um abraço especial. O abraço de hoje vai para a Ivete Barbosa de Chapecó, Santa Catarina. Eu fico feliz que você esteja gostando das nossas receitas. Eu vou adicionar meia xícara de água aos poucos enquanto mexo assim dessa forma. Gente, essa receita é muito fácil de fazer e fica incrivelmente deliciosa. Faça em casa e depois volta aqui para me dizer o que você achou. Eu tenho certeza que você vai amar. Eu vou adicionar a nossa calda em uma forma de pudim. Espalhar bem pelas laterais, assim como estou fazendo. Depois vou transferir a mistura que acabamos de bater dentro da forma. Cobrir com papel alumínio. Colocar dentro de uma forma maior. Adicionar água nessa forma até a metade. E levar ao forno a 180 graus por 90 minutos. Depois que o nosso pudim de banana assar, vamos colocar na geladeira por duas horas. Vou desenformar o nosso pudim com cuidado. E a nossa receita está pronta! Olha que prático e que delicioso que ficou! Tenho certeza que você vai amar esse pudim de banana. Espero que você tenha gostado dessa receita. Muito obrigado por ver esse vídeo até aqui. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau! Quai, seu app de vídeos curtos!